Olá pessoal, meu nome é Diego Zapata, embaixador institucional da Colômbia no Ibrei. Quero contar para vocês um pouco sobre o cenário da Colômbia para este próximo trimestre. Assim como em quase todos os países do mundo, a Colômbia está sofrendo bastante com a pandemia. Neste momento, os números de casos da Covid-19 não têm se estabilizado. Já chegamos a quase 330 mil casos de infectados, um momento bastante triste no país e no mundo. A economia tem tido um efeito bastante crítico, segundo o Banco Central, que revelou que no segundo trimestre do ano teria se registrado uma queda histórica do PIB em torno de 6,5% e reiterou que a economia nacional caeria entre 6% e 10% durante todo o 2020. Para 2021, o Banco Central supõe um crescimento anual de 4,8%. De acordo com as previsões em matéria da atividade econômica, o Banco Central espera uma lenta recuperação do mercado laboral colombiano, que implicaria que a taxa de desemprego para todo 2020 estaria entre 16% e 19%. Segundo o emissor, no seguinte ano, a atividade econômica se recuperaria entre 4,1% e 8%, mas provavelmente não alcançaria os níveis de produtos prévios à pandemia. Em junho, a inflação descendeu mais do que o esperado e se situou embaixo da meta do 3%. A queda da demanda e os alivios transitórios de preços otorgados pelo governo explicam este comportamento e levariam a inflação a um rango entre 1% e 2% a finais de 2020. Além disso, o Banco anunciou que as expectativas de inflação há cinco anos ou menos se situam por baixo de 3%. De igual forma, o emissor sinalizou que no segundo trimestre a demanda externa do país teria registrado uma queda histórica, que a recuperação seria lenta e, em 2021, não alcançaria ainda os níveis prévios da pandemia. Para o segundo semestre, a ausência de uma vacina para a covid-19, a probabilidade de novas ondas de contágio e as recomendações de distanciamento social, assim como a falência de várias empresas, fazem prever que a recuperação econômica seja lenta e incerta. O Banco adicionou que a isto se soma o incremento das tensões diplomáticas comerciais entre os Estados Unidos e a China, as quais poderiam aprofundizar as perspectivas negativas do crescimento mundial. No primeiro trimestre do ano 2020, a economia colombiana cresceu 1,1%, enquanto que no primeiro trimestre de 2019, o PIB tinha crescido 2,9%. Bom, é uma pequena atualização da economia da Colômbia para este próximo trimestre. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto